Hoje, Copa Arrancadão com Carro de Leilão. Como voltou aqui, pra comemorar que voltou aqui, vamos colocar aqui Muscle Car Clássicos, galera. Aqui ó, Muscle Car Clássicos. O carro que cair, a galera vai ter que pegar, atunar ele na classe A aí e ver o que vai fazer, beleza? Classe A ou S1? Vamos lá, classe A, né? É, Muscle Car Clássico tem que ser A. Vamos lá, o primeiro que vai ser aí vai ser o Jay Jack. Vamos ver o carro que vai cair pro Jay Jack aqui. Lembrando, se você for novo no canal, peço por gentileza que você se inscreve no canal pra ajudar. Deixa aquele likezão pra fortalecer, beleza? E vamos que vamos aqui, Falcon XA, GT, GAO. Não, pera aí, eu buguei. GAO? Falcon XA, GT, GAO. Eu buguei, pô, calma. Vim o Jay Jack aí. Broly. Firebird Trans AM SD455. Esse carro aqui é o... É novo. Tem, tem, não, então beleza. É, Clark. Dodge Charge Daytona. Mano, olha os caras, o cara tá saindo, velho. E no Flash. Esse aqui já foi. Já foi. Já foi. Mustang Mesh 1, pro menino... Mesh. Mach 1. Mach 1, é. Mach 1. É, foi mal, pô. Foi o que eu falei. Foi o menino Flash, né? KSP. Já foi. Já foi. Camaro Super Sport Coupé. Ah, peraí que esse Camaro é bonitinho. É. Lloyd. Já foi. Toronado. Ah, brinca pra caralho. É o que? Ele é pelão esse carro aqui? Toronado pra mim. Luiz Lemos. Kuda 426 Remy, mano. Menino... Ah, bomba. Camaro já foi. Camaro Super Sport já foi. Toron... Toron... Torona... Torona... Torona A9X, mano. Pro menino... Luke. Mocinho. Camaro Z28 1970. Pedrinho. Ei, calma. GSX... Mano, eu buco com essas... GSX, velho. Buick GSX pro menino Pedrinho. S1000. É... Olha. E a Challenger RT, mano. 1970. Tá pro gasto. Menino Coelhinho. Ahn. Já foi. Kuda já foi. Palco já foi. Nova Super Sport 396. É isso que eu queria. Aí, ó. Então, galera, todo mundo... Eu queria por causa da pintura. Ele é bonito esse carro, velho. Todo mundo pode fazer o que quiser no carro aí, só não pode passar da classe A, beleza? Vamos lá. Todo mundo turnou seus carros aqui na classe A, galera. Agora vai começar o fim do sorteio de novo pelo celular aqui. HSP e Luiz Lemos pro Incrível Paralicar os dois de novo aí. Vamos lá. Um, dois, três. Lembrando, galera, que tem que dar a volta lá no pneu. HSP só na frente. Luiz Lemos vindo atrás ali. Mano, o carro do HSP. Que que é isso, velho? Misericórdia. Olha. HSP, ele tem amanhã ali pra tornar pra arrancada. Tem, velho. Vamos ver a curva, ó. Nossa, os dois passaram. Nossa, olha. No drift os dois. Que que é isso? Fala dele agora. Lá vai, menino, o HSP acelerou o Lili Lemos. Vindo atrás, tentando recuperar. Será que vai conseguir? Será que vai conseguir? Eu acho que não, mano. Caramba, HSP. Temos um forte concorrente aí, velho. Cuidado. Meu Deus do céu. Eu não tenho freio. Aí quem ganha fica do lado de cá e quem perde fica do lado do avião. Vamos lá. Coelhinho versus J-Jack. O J-Jack gosta de um carro em rosa, né? Um, dois, três. É o carro do quê? Ó, o Coelhinho saiu na frente. J-Jack acelerou. Ih, pegou. Nossa, o carro do J-Jack acelerou. Foi embora. Minha Coelhinho tentando recuperar. Meu Deus do céu. Sai pulando, Coelhinho. Vai lavar o J-Jack. Vamos ver. J-Jack trafegando desde agora. Que que é isso, hein? Fui o medo de passar correndo. Ó, o Coelhinho fez. Ó, 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 meu Deus do céu. É, mas fala do medo dele aí, fala. É, aí, ó, 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 meu Deus do céu. Coelhinho vem ali, menino estacionou o J-Jack. Menino Coelhinho tentando recuperar, pulando. Cenourinha. Finge que ele é uma cenoura, Coelhinho. Passa ele. Não vai dar tempo, não. Meu Deus do céu. J-Jack aí acelerou na frente e foi embora, mano. Carrinho rosa. Foi pra frente aí. Vamos lá. Mocinho e S1000. É os dois aí que vão pro próximo agora aí. É mocinho e S1000 mesmo, é, né? Vamos lá. Vê aqui. Ó, mano, os carrinhos. Ó, estão os carros, os carros estão bonitos, velho. Estão bonitos os carros da galera aqui. Estão bonitos demais, velho. Vambora, no três, hein? Um, dois, três. Lá vai, mocinho, na frente ali. Menino S1000 tentando passar na frente. Não vai conseguir, meu Deus do céu. O S1000 está sambando até hoje. É, velho. O carro do mocinho está acelerado. Ó, mas o S1000 está vindo, mano. O S1000 está vindo. Olha, o que é isso, cara? E pra frear, e pra frear. Ah, ligou ali os leds do freio. Opa, deu encostadinha ali, mas vamos ver o que vai acontecer. Qualquer coisa vai e volta. Vamos lá. O S1000 está na frente aí. Menino S1000. Vamos, mano. Aí, bateu o drone. S1000 está tentando recuperar ali, acelerando. O tubo não vai. Olha, 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 olha. O S1000 passou. Mas e aí quem está? Vamos puxar mais um com o S1000. Deu uns totózinhos no mocinho ali. Vamos de novo aí pra ver o que vai dar aí. Os totózinhos favoreceram, mocinho. Eu vou ficar aqui na... Você se sentiu prejudicado, mocinho, com os totózinhos do S1000? Não, sério jogo. Tem certeza? Aham, vai embora. É, se o mocinho falou que não tem problema, então o mocinho vai pro lado do avião e o menino S1000 fica do cantinho aí. Pedrinho e... Vai de repente... Opa, Pedrinho. Pedrinho acho que está meio doidão aí, velho. Meio? Vou falar que eu estou aqui já, velho. Pedrinho... Tá. Pedrinho e Luke, mano. Olha o carro do Luke. Está bonitão com esses foguinhos azuis. Pedrinho todo enferrujado. Está parecendo eu, Pedrinho, pegando os carros? Vamos embora, hein? Um, dois, três. Fala dele. Fala do enferrujo. Fala do ferrujo aí, ó. Lá vai o ferrujinho na frente ali. O Luke está me recuperando com o seu carro do foguinho roxo. Foguinho roxo não consegue... Mano, é o carro do Luke. O que é isso? Reclama agora, Luke. Misericórdia. Lá vai o menino do Luke. Ele freou um, freou o outro. Curva maravilhosa um dos dois ali. O Luke perdeu um pouquinho a tração. Nossa, desilacionou um pouquinho. O Pedrinho fez a curva maravilhosamente maravilhosa. Mas vamos ver, mano. Olha o carro do Luke vindo depois aí, velho. Mano, se nós tivesse mais um pouquinho de reta. Não vai ter reta. Mas muita reta. É. Pedrinho passou aí. Agora, Clark. E, menino, Broly. Vamos ver o que vai dar aí, mano. Nossa, esse carro do Clark. Eu voltei. Olha, olha, olha. Esse Daytona aí é muito top, velho. Olha. Ele levantou a traseira. Caramba, vamos pegar a traseira lá no alto. Ele e o Charge é 69, velho. Acho que são os mais bonitos. É bonito demais esse carro aí, velho. Eu acho bonito o estereofólio dele. Ainda bem que ele não arrancou. Se for arrancar, ele ia estagar o carro. Vamos lá, hein. Broly e menino Clark. Vamos ver quem vai ganhar. Um. Dois. Eu não estou vendo o Broly. Não está vendo? É, está do seu lado aí. Mas eu estou conseguindo ver aqui. Está tranquilo. Se ele bater em você, eu volto a negócio. Ele vai sentir, né? Você está vendo ele, Broly? Então está beleza. Um. Dois. Três. Eita, são os dois juntinhos. Mas o Broly está na frente agora. Caramba, o cara é do Broly, velho. Meus amigos do céu. Olha isso. Mano, que caiaba. Não, velho. Eita, Clark. Que isso, cara. Está muito na frente. Mas não sabe frear. Ah, tchau. Mas não sabe frear, velho. O Clark fez a cor maravilhosamente maravilhosa. Tchau nada, filho. Olha ele vindo. O Clark demorou demais para fazer a cor. Mano, olha o carro do Broly passando o Clark. É, Clark. Tchau, Clark. Tchau, Clark. Eu não consigo ver. Ele está do celular. Passou agora. Passou agora. Caramba, velho. Que que é? Olha, tirou onda ainda. Vagabundo, mano. Agora é eu? Eu e o Flash? Eu e o Flash? É. Meu Deus, amigo. Olha o saco. Mano. Esse muscle é puxado. Consegue. Perigoso, velho. Consegue, consegue para mim. Qual foi o final aí dessa aí que eu não vi? Foi o... Deu o Broly, velho. O Broly? É, o Broly errou. A curva ele conseguiu. Agora é coelho. Cuida para nós, tranquilo. Hum. Tá pronto aí? Pronto, pronto. Aí, prepara. Um, dois, três. Ah, mas aí o Flash está em muito inverso aí que ele não arrancou, não. Graças a Deus. Só agradeço. Só agradeço. Vamos ver a curvinha deles aqui. Veio freando. Freou devagarinho. Ai, ai. Linda a curva. O outro freou demais. Parou. Vixe, para o Bicel. O gato neutro ali ficou. É. Gatou a ré ali. Ufa. O Flash deu um monte de coelhinha agora. Fala sério. É, foi larga vantagem. Ai, Jesus amado. Vamos lá, hein. Nossa. Vamos. Olha o rosa e o roxo. É mais para frente, gente. Tem muito mais para frente. Não, quem que é agora? É nós? Acho que é você aí, Deus. G-Jack. É mais para frente, hein. E S-1000. O S-1000. Vamos lá, hein. Um pouquinho, G-Jack. No 3, hein. Depois ele aí vai... Pedrinho e Brouli. 1, 2, 3. Nossa, o S-1000 saiu na frente. G-Jack tentando acelerar ali com seu carrinho rosa, mas está vindo. Rosa e roxo. Rosinha vindo atrás, tentando passar na frente ali. Não vai conseguir, meu Deus do céu. Menino, se o S-1000 acelerou na frente ali, foi embora o S-1000. S-1000 com S-1000 da S2000. Ó, freou. Meu Deus, meu Deus. Cadê? Olha, olha, olha. Nossa, mas o G-Jack deu a curva ali. Aí, S-1000 segura. Saiu quebrando o pneu para tudo que é lado ali. Lavar o menino S-1000 na frente ali. G-Jack dando um tempo para agora. Não vai conseguir recuperar. O carro rosa vai ficar para trás. O rosa barbita procurando quem até agora lá e ficou para frente. Menino, o S-1000 passou para a final. Pedrinho e Brouli, mano. Vamos ver o que vai dar dos dois aí. Só toma cuidado que o G-Jack largou um pneu no meio da pista aí, hein. É, mas para eles ali não vai ter problema não. Nossa, mano. Dois carrinhos bonitinhos, os dois carrinhos deles aqui. Olha, o que é isso? Quem será que vai ganhar? Pedrinho ou Brouli? Um, dois, três. Pedrinho saiu na frente. Menino Brouli vindo do lado. Meu Deus do céu. Olha que os carros estão pareados, velho. O que é isso? Mas o menino Brouli está passando na frente. Ele passou agora. Meu Deus do céu, acelerou um pouquinho na frente. O Brouli gastou a quarta. Nossa, mas vamos ver o freio. Vamos ver o freio agora. Vamos ver o freio. Olha, olha. Nossa, o que é isso? Menino Pedrinho jogou... Jogou não, né? O Pedrinho jogou bem... Fez um giro no Brouli ali, mano. Ele se jogou hoje. É, não. É porque eu falei tão rápido que eu fico tentando narrar rápido pra eu poder fazer os negócios. Beleza. Agora é... Quem que é? Você. Eu e quem? Você ganhou o Bypass agora. Eu e o HSP, velho. Você e a HSP. Ai. Meu Deus. Como é aquela musiquinha? E se... Não, não tem não, tá? Conta pra nós aí, Coelho. Aí, prepara. Um, dois, três. É, dá uma raiva aí que eu tô aqui na curva. Eu sou fiscal de curva aqui. Dá raiva aí. Fiscal de curva. Caramba, mano. Olha o carro da HSP. Agora tá vendo. Ixi, o HSP tá vindo lá. Nossa. Quatro, cinco, seis carros de diferença. Que isso? 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 Eu fui olhando ele e fui fazendo também. Eu fui olhando, eu fui olhando. Foi fazer um back enter, foi fazer gracinha e tomou ali na tarraqueta. Toma aí, ó. Já é final. Ai, meu Deus do céu. Não, aí, aí tirou o pé. O que aconteceu? Eu bati no carro ali. Não, aí, aí, não. Vixe, mano. Eu não vi o que era o seu final aí. Não, vão de novo, vão de novo, vão de novo. Ele passou por cima da gente ali. Não, nem sei o que aconteceu ali, velho. Vamos, 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 vamos mais uma. Eu acho que ele tentou fazer um back enter aqui. É, esse back enter dele aí, vai ver comigo. Vamos lá. Querendo humilhar. Querendo humilhar nós aqui, velho. Ainda bem, ainda tirou o pé no finalzinho ali. Assim, quando repete, a bang é maior. Ah, é mesmo. Eu acho que vou dar vitória pra ir de uma vez, já. Vamos lá, prepara mais aí com ele. Aí, prepara. Um, dois, três. Oh, mas esse céu estrelado tá bonito, hein, cara? Tá bonito, velho. Rachão à noite. Bonitaço, mano. Vamos lá, vamos lá. Tá chegando aqui. A benga tá menor agora, hein. A benga tá menor. Mas ele tá tirando onda aí, velho. Tá tirando onda, velho. Vai perder também. Só pra dizer também. Aí, aí, vai ter que perder. Aí, aí foi. Eu não tenho freio. Deu errado. Deu ruim. Agora que ele passou aqui por mim. Não, agora, 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 agora é final. Agora. Agora, agora, agora. Agora eu não vou perdoar também. Tá tentando fazer estrela e... Mas pro cardeiro não tem freio. O cara veio de tentando... Oh, tá errado, hein. Um a um, porra. Vamos lá. Vai apagar. Não, um a um nada não. Vamos embora. Agora é final aqui, ó. Final agora. Vamos embora. Quem que é? Aqui é o Lu... É... É eu... Menino... S1000 e o Broly. E o outro eu não sei. É o Broly. Não, não é o Broly, não. O Broly perdeu. Quem que é o Broly? É o Pedrinho, né? É o Pedrinho. É o Pedrinho. Meu Deus do céu. Galera, aqui, melhor de três, tá? Tem que abrir os vinhos aí, Pedrinho. Essa eu vou querer acompanhar... Vou querer acompanhar da frente. Vou até aqui pra... Vai lá. Vai pra nós ver a largada. Vai pra ver a largada aí. Quanto pra nós. Ó, tá amanhecendo, hein. Tá bonita, hein. Aí. 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 Prepara, um, dois, três. E o Lloyd saiu na frente, mas o Pedrinho já tá rapeando. E o S1000... Olha o S1000, velho. O Lloyd não acompanha. O Trolley não acompanha, meu Deus do céu. Olha a curva. Olha a curva. Ixi. Ai, meu Deus. Vai bater, não vai. S1000 foi o melhor. Lloyd tá de boa. E S1000 sanguou. Pedrinho tá na frente. Pedrinho vai levar essa. Lloyd tá em segundo. O Lloyd foi passado. Segundo a onde? Olha o S1000. Olha o S1000, que isso? Ô, o S1000 sentiu prejudicado, naquela parte que eu te dei ali? Rapaz, depende do ponto de vista. Não, foi de boa. É, foi só um costãozinho. Vamos lá. Um pro Pedrinho. Vamos lá. Foi de boa. Vamos embora. Ó, acho que o Lloyd vai ficar de câmera. Olha, ó. Ô, Lloyd. Desculpa, mas você vai ficar de câmera-man nessa corrida, hein. Não, você vai ver o que eu vou fazer agora, meu jovem. Relaxa. Vamos ver. Vamos ver o Lloyd. Relaxa. Vamos lá, conta pra nós aí. Aê, prepara. Um, dois, três. Ixi, Lloyd. O Lloyd tem a melhor largada, mas depois... O bicho tá falando telefone aí, ó. Desclassificado. Caraca, ó esse meu. Ai, meu Deus. Olha a curva. Olha a curva. Nossa. Olha, todo mundo... Ih, o Lloyd. Ih, 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 ih. Aí eu não posso fazer nada. Ih, mano. Ih, agora é um bate-bate. Aí eu enfiro o carrinho de bate-bate aqui. Eu acho que tem que voltar. É, né? É, todo mundo freio ali. Esse meu na frente, Pedrinho. Ah, não. Um, um, um... Dois a... Um a um aí, velho. Ali todo mundo se bateu. É um a um, mas era. Não problema, não. Ele foi... Um a um. Um a um e eu continuo. Mano, eu já fui eliminado, galera. Eu nem vou de novo, não. Deixa eu pegar a câmera aqui, porque misericórdia, não. Pelo amor de Deus, velho. Moral. Vamos lá, hein? Pedrinho e S1000. Quem fizer é o campeão do arrancadão aqui do aeroporto. Um, três, hein? Um, dois, três. Eita, mano. O carro do Pedrinho, velho. O S1000 saiu um pouquinho na frente, mas o Pedrinho saiu na frente ali lá. O menino Pedrinho acelerou. Meu Deus do céu, o carro do S1000 vindo vazado, vazadamente. O drone nem acompanha esses dois carros, velho. Que que é isso, velho? Ah, e S1000 trolou. Não, trolou nada. Trolou nada. Não, foi bonita a curva dos dois. Trolou nada. Olha essa... Ah, mas ele que trolou foi o Pedrinho, velho. Pedrinho viu muito verde ali. Ficou doido. Lá vai o S1000. Se acelerou na frente ali, mano. Esse motor é imoral, velho. Cara, esse motor do S1000 aí, velho. Que isso, hein? Galera, então, deu o S1000. Eu também tava com 1500 HP, só que o meu carro não dá muito legal, não. S1000 aí, levou aí a vitória do arrancadão. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá pra sua presença, sua paciência. Valeu, falou, até o próximo. Fui!